Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HGTRD. E eu sou a Ana, do arroba Euda Costa. E no vídeo de hoje a gente tá caracterizada assim, eu acho que vocês já imaginam um porquê. A gente tá no mês de junho, aqui no Brasil a gente tem as festas juninas, né? Eu particularmente nunca comemorei tanto assim, nunca fui muito de festa junina. Eu gosto! Mas a minha irmã gosta bastante. E sim, uma coisa que eu gosto de fazer é comer, né minha filha? Muita comida, muita festa junina e tal. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um arrume-se conosco, né? Arrume-se com a gente. E lá no canal da Adri a gente vai fazer o quê? A gente vai gravar fazendo uma festinha, uma festinha em casa, de festa junina. Quarentena. E ir gravando comidinhas chiquitas na festa junina. Isso, que eu tô mais ansiosa pelo vídeo dela do que pelo meu, né? Minas, quem me maquiar eu sempre me maquio. Agora com meio horrores, né minha filha? Vamos lá no vídeo dela. Então, se você quiser conferir essa make que a gente vai fazer aqui hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que depois que esse vídeo acabar é pra ir lá assistir o vídeo dela, se inscrever no canal dela e tal. E claro, continue assistindo. Olha só quem chegou aqui hoje, o Yoshi. Com o chapéuzinho, que ele também já tá caracterizado. Mas ele não quer se maquiar, ele só quer comer, então ele vai descer agora. A gente já lavou, hidratou e tonificou o rosto. Então vamos direto pra base. A base que eu escolhi é a base de alta cobertura da Tracta. E qual foi que tu escolheu? A da Ruby Rose Amêndoas 30. Que é a Fills, isso. Então a minha pôr aqui é a 04, acho que eu não falei. Nossa, chique, é a embalagem lacrada e eu passando na cara. Gente, sabe o que que eu sofro? Eu não gosto de tampa xadrez. Essa camiseta aqui, eu comprei ela no ano passado pra gravar um vídeo do ano passado lá pro Instagram. De festa junina. E eu não usei ela desde então. Ou seja, ano que vem na festa junina, meu amor, você já não tá vivendo com esse look bem de novo. Esse é o que faz, gente. Amo. Ai, eu amo, gente, essa base da Tracta. Parece que alguém apagou toda a minha existência do meu rosto e construiu um novo. Já gosto desse termo de novo, que é mais... Média cobertura. Prefiro. Minha irmã prefere uma cobertura mais natural, eu prefiro mais uma vibe espantalha. Period. Agora os corretivos. Eu quero um corretivo da Natura. Claro, 20. E eu vou usar esse corretivo aqui da Dapop. Ele é o 03, né, Gabriel? Isso. Mais uma vez, um corretivo com a cobertura mais natural e um corretivo com a cobertura mais pesada. Nossa, eu nunca marquei o meu nariz tão reto na minha vida. Nossa. Eu fiz isso completamente involuntariamente, não tava nem me salsando. Que eu já, tipo, desisti há muito tempo de desenhar ali reto. Tá vendo, gente? Às vezes na vida, pra as coisas dar certo, você só tem que desistir, a louca. Demora demais. Realmente, é algo que a gente nunca chega num consenso. Eu demoro muito tempo pra fazer minha maquiagem. E minha irmã vai fazer a maquiagem muito rápido. Eu já terminei de espalhar aqui o meu corretivo. Agora a gente vai selar os nossos rostos. Qual foto quer? Eu vou selar o meu rosto usando esse aqui da Adversa. Que eu amo. Minha maquiagem não tem que ir lá a tua, né? Porque... Porque tu não espera. Porque tu faz correndo. Não, eu faço o jeito que eu sempre fiz. O negócio porque tu é mais profissional. É porque tu faz correndo. Tu acha? Ah, mulher, eu ainda tô falando. Ela tá contornando o rosto. Tu tá usando o que pra contornar o teu rosto? Essa paleta aqui da Louis Anson. Play the Contour. Arrasou. Esses dois tons aqui, ó. Mais aqui. Misturando os dois. Enquanto isso, eu vou usar o Better Blush Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar pra contornar o meu belo rosto. Então vamos lá. Eu aprendi a juntar esses contornos aqui contigo. Coisa que eu não fazia e fica muito bom. A questão do negócio do blush também que eu detestava. Eu aprendi a gostar por causa dele. Ah, eu também odiava blush, sinceramente. Não sei por que a gente era assim. Eu comecei a usar mais aqui pelo canal e tal. Tipo, pra elaborar mais a maquiagem. Mas depois eu me apaixonei. Principalmente por blushes bronzeados. Que como a minha pele é amarelada, combina muito. Na época assim, de escola assim, que tem dança de festa junina, eu já dançou alguma vez. Nossa, nunca. Também não. Horro. Pessoa falava nisso e eu... Um beijo. Vou pra minha casa. Eu já fui em festa junina assim, de escola e tal. Mas nunca eu participei de dançar essas coisas. Gente, eu não sei dançar pra começo de conversa. Meu negócio era pra comer, pra falar a verdade. São as comidas que me atraem na festa junina só. Não vou mentir. Gente, eu tô parecendo aquela de asburantelos. Não tem aquela pra passar o pó de arroz na cara da outra? Gente, eu gostei, ó, desse contorno. Ficou bem feitinho. Tá, beleza. Eu vou roubar a palestinha da minha irmã só um segundinho. Porque eu vou pegar esse tom aqui mais amareladinho. Porque eu gosto de recortar o contorno do meu nariz com ele. Vocês viram que eu faço o contorno do meu nariz bem aleatoriamente? Aí eu venho só recortando aqui as laterais depois pra deixar o contorno mais bem feito e mais marcado. Que eu gosto de com um contorno mais marcado. E com um pincel de pó, vou tirar esse excesso aqui de pó pra gente sair desse mood de as branquelas. É, vamos passar blush? Ai, vamos, pelo amor de Deus. Ah, hoje ela tava aqui que tinha meia hora esperando, gente. Então, pra blush eu vou usar esse aqui da Natura, que se chama Rosa 69. Eu também vou usar esse da Natura, só que é o Coral 85, na verdade. Olha, outra coisa também do blush é quando você arrasta aqui pra cima, a coisa que eu aprendi contigo, pra não ficar só aqui na maçã do rosto. Aí fica aquele aspecto de bem mais saúde. Não é aquele negócio do arbol aqui, tipo aquela da Filomena. Vou usar esse iluminador aqui, ele é da Ruby Rose True Glow. Ele é a numeração número 3. Eu vou usar o mesmo iluminador também, só que eu vou usar na cor 4, que é a Precious. Que ela é um pouquinho mais escura e um pouquinho mais rosada. Uma coisa que eu gosto de fazer é passar o iluminador abaixo da sobrancelha. Ai, eu também amo dar um lifting na sobrancelha. Olha, mais um truque. Lembra que eu falei que eu gosto de puxar o blush aqui em cima? Eu gosto de iluminar aqui em cima também. Tem gente que me acha louca por fazer isso, mas eu acho simplesmente tudo. Eu acho que dá, assim, todo um detalhe. Esse negócio também de iluminar aqui na boca, eu até achava isso aqui, mas eu aprendi a gostar porque realmente, principalmente em fotografia, principalmente em fotografia, fica muito bom. Exatamente. Olha só, gente, um espetáculo de iluminação. Ah, deixa eu te falar de uma coisa, que na verdade é esquecer. A gente podia ter usado antes do iluminador, mas esse iluminador aqui é tão power que nem precisou. Tem essas brumazinhas aqui da Face Beautiful, que eu acho elas essas coisas mais lindas, que são as brumas iluminadoras que tem iluminador dentro. Eu já testei e gostei. A gente passa só pra tirar essa textura de pó mesmo. Aí quando ela estiver assim, vendo um pouquinho de distância e apontando pro rosto. E ele todo ou só onde passou o iluminador? Dele todo, pra tirar a textura de pó. Então tá. Aí é aquele babado de não falar muito pra não marcar. Ai, nossa, eu sou tão bonita, né, gente? É louca. Agora vamos pra qual a parte da maquiagem. Eu comprei muita paleta nova recentemente, então não sei qual é a vibe. Tem alguma coisa em mente? Não. O que eu quero fazer hoje é um olho mais neutro com dourado e eu acho que eu vou puxar um pouquinho de laranja. Eu vou fazer essa pegada também neutra, que é o que eu gosto, mas com uma cor assim, terrosa, sabe? Sim. Olha, tem essa paletinha aqui que eu acho que é legal da gente usar, que é essa paletinha de sombras mate da Lodurana, que eu mostrei naquele meu último vídeo de comprinhas. E tem oito cores e são todas terrosas e tal. Uma coisa que eu achei muito prática do Perma Vermeer é começar o olho com iluminador. Ah, sim. Gente, pessoal, nessa dica que ela deu, que é uma coisa que eu já ensinei aqui pra vocês, naquele vídeo de dar, que é a minha make perfeita pra tirar fotos, eu acho que a gente vai fazer nessa vibe hoje. A gente faz uma sombrinha esfumada mais neutra mate primeiro e depois a gente finaliza fazendo uma touch já com iluminador mesmo. Então eu vou começar aqui nessa sombrinha número 6 da paletinha da Lodurana. Tô com o pincel A10 da Macrylan. E eu vou usar, pessoal, essa aqui, a mesma paleta dele, só que eu vou usar a número 7. O pincelzinho é o W907 da Macrylan. Ah, lembrando que eu não sou pra consumar. Eu tô levando a falar de risada hoje. Tem uma coisa que eu não sabia, que sempre tinha que começar pelo fim, depois que vinha pro início do olho. Eu sempre começava ao contrário, não vou mentir. Não é nem o que sempre tem que fazer, porque eu pelo menos acho assim mais fácil, sabe? Porque depois tu pode ir voltando pra esfumar e ficar a camada inicial de sombra com a subjacente depois, pra dar acabamento no cut ou qualquer outra técnica que tu esteja usando. Gente, hoje eu vou fazer o esfumado mais preguiçoso do planeta, que é tipo só um marronzinho, uma coisa assim, um laranjinha e tá que é brilho. Áudio, né, meninos? A maquiagem sem erros. Gente, vindo nessa paletinha da Lodurana, aquela de 18 cores, eu vou vir nesse tom de laranjinha aqui, que é um laranja mais apagado, pra esfumar esse marrom junto e puxar aqui bem pra trás, porque é o meu jeitinho. Pessoal, eu vou usar a mesma paleta que ele, porém nesse tom aqui, rosado. Chique. Eu vim no pincel A11, eu tava usando o A10, né? E com ele limpinho mesmo, eu vou só esfumando as bordinhas sem pegar nenhum produto e nenhuma outra sombra. Gente, como eu fiz mais rápida a minha, como sempre, eu vou pra parte do iluminador, tá? Que é na parte aqui interna. Eu vou seguir a mesma ideia da minha irmã, de fazer o brilho com o iluminador. Só que eu vou testar esse iluminador aqui, chamado Stardust, da Playboy. Eu acho que ele vai pigmentar muito. Tomara. Caralho. Parece um glitter ultra fino. Nossa, além de lindas, a gente vai sair aqui desse estúdio hoje com a barriga espalcando. Amo. Vídeos perfeitos pra gravar. Gente, esse truque com o iluminador que a gente tá fazendo aqui é o auge, porque... É o auge, e economiza tempo também. Demais. Acho que foi até por isso que ela sugeriu. Vai de comer logo, né, meu filho? Vou voltar lá no laranjinha pra eu dar os acabamentos aqui, trazendo em diagonal. Bom, agora só pra adicionar um pouquinho mais de profundidade, eu vou vir na cor 01 dessa paletinha aqui, eu vou concentrar ela só no cantinho externo do meu olho, tá? Vou fazer esse também. Amo. Tô fazendo esfumado bem preguiçoso aqui na parte inferior dos meus olhos, só pra conectar tudo, mas vou fazer bem rapidão mesmo. Ai, eu acho que já tá bom. Fui chique. Qual é o babado agora? Curvar cílios, passar lápis de olho, máscara de cílio, enfim. Olha só, de lápis, é minha coleção infinita. Eu vou pegar esse lápis preto aqui da Louis Ansi. Pega um pra mim, também quero um da Louis Ansi. Da Louis Ansi também? Da Louis Ansi. Então tá aqui. Ai, essa parada aqui me dá um gatinho. Ai, eu amo curvar os cílios, é um dos meus lápis favoritos. Nossa, eu detesto. Esse lápis falta não abrir a embalagem, mas ele é babado. Agora o rímel, né? É essa aqui. Também gosto dela. Trata. Vamos usar a mesma máscara. Mas antes eu vou curvar os meus cílios, que eu ainda não curvei. Eu já curvei, então tchau. Aos. Nossa, eu tô simplesmente insuportável com essa pele. Period. A gente vai colar cílios antes de passar batom. A gente também vai usar cílios iguais nessa cartelinha aqui, eu já tirei os dela. Gente, eu sou abismada, porque, tipo assim, eu fiz essa maquiagem, gente, tá legal, pra que eu fiz? É o que eu sempre falo pra os meus inscritos. A gente aprende a fazer maquiagem é praticando, né? Outra coisa não. E ter produto que presta. É, e produto que presta não significa ser produto caro. Porque vocês viram aqui durante esse vídeo que a gente usou vários produtos baratinhos. É, verdade. Antigamente, eu colava cílios só com os dedos, porque eu não conseguia colar cílios com a pinça, né? Aí eu passei a testar com a pinça e me acostumei. Só que eu, literalmente, não sabia mais colar cílios com as unhas de volta. Aí eu tô tentando pra ver se eu reaprindo a fazer um negócio que eu sabia fazer. Porque eu não sei porque... E aí eu com a pinça não dou muito certo mais. Pois é. Eu não dava, eu me acostumei, depois eu me desacostumei com o dedo. Então, chique, estamos com os olhos... Os olhos não, os cílios iguais. Amo. É o batom de sempre, tá sabendo? Gente, a minha irmã tem um batom que ela vive usando e eu tenho um batom que eu vivo usando. A estimação dela é o queimado da boca rosa e o meu é o nude da boca rosa. Só que eu tô pensando se hoje eu vou usar ele ou não. Acho que eu vou usar essa misturinha aqui que eu mesmo fiz, que ele é um batom assim, bem quente. Porque eu queria um batom dessa cor aqui, só que eu não achava nenhuma marca que fizesse nessa cor específica com essas partículas de brilho. Aí eu mesmo fiz. Ai, obrigada. Olha, eu fiz sem pensar, ó, que combinou. Tom rosado com esse tom aqui rosado, deu certo. Real, ela usou uma sombra rosada. E a minha tá mais alaranjadinha, vou usar um batom mais alaranjado. Aleatório, igual tudo no meu querido. Chique. Gente, eu demoro tanto tempo pra passar batom. É uma coisa assim, absurda. Sempre que terminar de passar batom, especialmente esse batom aqui que foi o mesmo, que fiz, né, que tá na consistência que eu gosto, confere pra ver se não manchou o dente. Teve um vídeo aí, gente, que eu fiz a introdução todinha com o dente manchado e eu vim perceber, tipo assim, dias depois de passar, eu vim perceber ontem. E é isso aí. A gente já terminou de passar o batom que é o último passo da maquiagem. Pra finalizar, eu gosto de passar a bruma mais uma vez, mas isso é opcional. Pra ficar com aquele extra brilho. Mas sem passar na boca, né? Isso, passa menos dessa vez. Só pra dar aquela fixada, dessa vez a gente passa bem menos, por isso que a gente não precisa parar aquele tempão, né? Sem falar. E é isso aí. Esse aqui é o resultado das nossas maquiagens. Eu fiz uma vibe, assim, mais neutra e mais alaranjada com dourado quente. E eu fiz mais neutrozinho, mais com um tonzinho de rosa, porque eu sou apaixonada por rosa. Isso. E a gente já está aqui pronta pra organizar a nossa festinha em casa. Nossa festinha junina, né? A gente vai fazer uma decoraçãozinha de festa e também vai provar várias receitas juninas lá no canal da Adria agora, que é o que a gente tá mais ansioso, né, meus amores? Vão lá conferir, por favor. É isso. Vamos borrar o batom nas comidas, né, meninas? Amor! Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre maquiagem, unhas, cabelos, enfim, tudo que há de bom. Não esquece de passar lá pra conferir tanto o nosso vídeo quanto os vídeos do canal dela e já se inscrever no canal dela também. Nos siga nas nossas redes sociais. Eu sou a RobaGarrajaTRD no Twitter, Instagram e TikTok. E eu sou a RobaEvaliaCosta tanto no Instagram, TikTok e Twitter. Então vai lá seguir a gente que tá cheio de conteúdo por lá. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. E eu sou a Alia Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri